A renda fixa proporciona rentabilidade garantida e principalmente segurança em momentos de crise. Eu sou Alan Gani, professor PhD em Finanças e Head do Research de Renda Fixa da Exame. E preparei um curso completo para você aprender a investir definitivamente em Tesouro Direto, Debêntures, CRI, CRA, CDB, LCI, LCA e muito mais. Neste curso você irá adquirir conhecimento prático e independência para tomar decisões mais acertadas nos seus investimentos, com boa rentabilidade e segurança em momentos de crise. Eu espero você lá!